Música Os deputados da CPI dos Trens devem apresentar dois projetos de lei para ajudar a coibir o furto de cabos da supervia A proposta foi debatida durante a audiência da comissão que discutiu esse crime que prejudica diariamente os passageiros do sistema ferroviário Com 270 quilômetros de extensão e 104 estações, a rede da supervia acumula problemas Segundo o diretor-presidente da concessionária, o furto de cabos de cobre e equipamentos pode comprometer a segurança dos usuários Para evitar acidentes, a empresa precisa retirar trens de circulação aumentar o intervalo entre as composições e reduzir a velocidade Com isso, quem sofre todos os dias é a população Para ele, não são só usuários de drogas os responsáveis pelos delitos Esse cabo aqui é de baixa tensão É mais ou menos, eu vou fazer uma analogia muito simples, mas é como na nossa residência Tem 110 ou 220 volts Esse cabo aqui tem 4.400 volts Ou seja, não é o usuário de droga que está cortando esse cabo Não, claro que não Porque se você encostar nesse cabo, a pessoa vem a óbito Uma carga elétrica violenta Então, isso aqui leva a crer que é o crime organizado É quadrilha mesmo E esse tipo de ação acaba impactando muito, não só no serviço ao usuário, mas no risco para a questão de segurança E para mitigar isso, nós fazemos todas essas atividades de reduzir velocidade, de aumentar o licenciamento, ou seja, via rádio e tudo mais A Polícia Militar tem um grupamento ferroviário que atua no sistema com ações para recuperação dos cabos Apreensão de armas e drogas, retirada de ambulantes e conscientização da população O coronel responsável pelo GEFER falou sobre a necessidade de se aumentar o efetivo da PM E sobre a atuação em conjunto com outros setores da administração pública Desde agosto do ano passado, nós temos feito contato com a Supervia, integração com a Polícia Civil A Supervia hoje tem um funcionário 24 horas dentro do nosso centro integrado de comando e controle Para que possa comunicar os acontecimentos na via férrea e agilizar o nosso atendimento De nossa parte é melhorar o efetivo, como nós estamos fazendo, trabalhar junto com esses órgãos na integração E o mais importante, a nossa ação tem que ser qualitativa Nós temos hoje, aqui foi dito, mais de 240 ou 270 quilômetros de via férrea É muito grande, então as barreiras físicas são importantes, os muros construídos Onde há espaços abertos para o acesso nas estações, as câmeras colocadas pela concessionária Tudo isso é importante para nos ajudar na nossa atuação Os representantes das Polícias Civil e Militar também afirmaram que é preciso enquadrar o furto de cabos Como crime com potencial de provocar desastre férreo O que já está previsto no Código Penal A medida poderia diminuir a impunidade e manter presos por mais tempo os criminosos Frequentemente liberados porque os furtos são considerados de menor potencial ofensivo Ele também sugeriu que fosse criada uma lei para alterar as regras para comercialização de cabos de cobre incinerados O que dificulta um pouco a nossa atuação é que logo que eles fazem a subtração eles incineram os cabos E aí os funcionários representantes das concessionárias têm muita dificuldade em reconhecer aquele material como sendo da concessionária Porque o cabo perde o emborrachamento, perde a sua marca, perde a sua qualidade E aí tanto dificulta o reconhecimento como em juízo, o juiz na dúvida se aquele material é ou não Acaba absolvendo o sujeito Para o deputado Valdeque Carneiro, relator da CPI, além de apresentar os projetos de lei É necessário retomar o controle das 12 estações que segundo o representante da supervia Estão sob o domínio do poder paralelo do tráfico ou das milícias Tem uma lei que proíba a comercialização de fios incinerados, de cabos incinerados De modo a coibir esse tipo de comércio E por outro lado, uma questão levantada hoje aqui na audiência pelo Instituto de Segurança Pública, pelo ISP Que a Polícia Civil transmita as informações sobre os furtos no patrimônio ferroviário Com um pouco mais de precisão De modo que esses furtos não fiquem perdidos num conjunto de outros delitos Que para o ISP, mapear, tabular e analisar, fica mais difícil Mesmo com a força-tarefa instalada em setembro do ano passado Os indicadores não param de crescer E hoje, durante a sessão, uma informação muito grave Veio da própria supervia Dizendo que das 104 instações que compõem a malha ferroviária Em 12 dessas 104, em 12 a supervia não consegue ter acesso Não consegue gerenciar que elas estão sob controle ostensivo do crime A presidente da CPI, deputada Lucinha Denunciou a venda de drogas nas estações E a existência de galpões que fazem a receptação dos cabos Nas comunidades às margens da linha férrea Ela cobrou ações efetivas do governo do estado E das forças de segurança Existem algumas comunidades no entorno da malha ferroviária Que tem galpões que compram essas mercadorias Já compra já o cobre sem a capa de plástico Já derrete em determinados locais E já chega nesses galpões Nas diversas comunidades que eu não posso ficar falando aqui Mas que eu coloquei a responsabilidade para a pessoa civil, para a pessoa militar Se eu como deputada tenho conhecimento que isso acontece Depende agora do serviço de inteligência da pessoa civil, da pessoa militar Buscar essas informações Há um ano e meio atrás nós já tínhamos só quatro estações Que estavam entregues para o narcotráfico Hoje nós já temos 12 Ainda bem que essa CPI chegou De acordo com o secretário, o coronel Globaço Ele disse que o efetivo que ele tem dá conta Só que ele falta para ele a parte operacional Que aí depende da G-Transp e da Supervia Que é colocar câmeras de monitoramento em todas as estações Ele precisa desse amparato Da mesma forma que ele precisa também Que toda a parte dos muros ao longo da linha ferro Que são dos 270 quilômetros Mas onde existe maior incidência de furto de cabo Que sejam fechados pela própria concessionária que é a Supervia Que é a Supervia